Sejam bem-vindos aqui ao canal dos Guardiões da Família. Para quem ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez. Eu sou o Luciano Castro, especialista em inteligência emocional e comportamental aplicada em ajudar pessoas que estão separadas, divorciadas, a atrair o ex-cônjuge, o ex-marido e a esposa de volta para que a gente possa salvar o casamento, para salvar a família. E no episódio de hoje, no nosso bate-papo de hoje, pessoal, eu vou falar de uma emoção, na verdade, uma emoção, um comportamento, uma característica que, se você não ativar em você, você vai repelir a pessoa diretamente e consistentemente. Você vai repelir. A pessoa vai ficar cada vez mais longe de você. Então, com isso, nós vamos trazer aqui algumas situações que você vai ter que trabalhar para poder ativar essa característica poderosa. E eu digo mais, essa característica está influenciando não apenas nas suas chances de você conseguir atrair o seu ex-marido, a sua ex-esposa de volta, mas principalmente atacando todas as áreas da sua vida. Isso mesmo. Inclusive, hoje, eu estava agora há pouco com uma galera que é a turma que a gente chama dos 10 mais, que é apenas para quem já é aluno e dar uma continuidade, é um aprofundamento ainda. E a gente falou sobre isso hoje. Falamos sobre a importância de destravar isso daqui. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos falar hoje sobre essa característica que eu falo consistentemente, que é tão importante que é a nossa famosa autoestima. Ah, não sei, mas você já falou sobre isso. Mas, então, eu quero trazer algo para vocês hoje aqui que é completamente diferente. É algo, na verdade, para você refletir. Porque o que acontece repetidamente é porque nós estamos paralisados. Nós estamos, muitas vezes, bloqueados. E isso impede que a gente enxergue algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui começarem a entender. O que faz, o que impede as pessoas de fazer aquilo que deve ser feito? Na sua opinião, o que você acha? O que verdadeiramente impede uma pessoa de fazer o que tem que ser feito? De fazer o que ela gostaria de fazer? Principalmente, o que mais impede as pessoas, e é o principal, é o carro-chefe, é o medo. É o medo. Então, coloque aí. As pessoas não fazem o que tem que ser feitas por causa do medo. Então, hoje, eu pergunto para você aqui. De repente, aquela área da sua vida, não só o relacionamento, aquela área da sua vida está parada, de repente, o seu financeiro, de repente, a sua saúde, de repente, o seu profissional. Eu te pergunto, por que você não toma a atitude que tem que tomar? Por que você não faz o que tem que fazer? Por que você não é consistente naquilo que você sabe que tem que ser? O medo sabota, paralisa e te coloca numa prisão. Então, galera, por que eu estou falando isso? Porque é uma das coisas, tem várias formas de você enfrentar o medo, tá? Mas uma das formas de você enfrentar o medo, uma das formas de você dissolver o medo, é você ativando quem? A autoestima. Então, um dos, anota aí, um dos antídotos para o medo é a autoestima. Ah, não, então, o antídoto para o medo é a coragem. Galera, coragem não é a ausência de medo. A gente sabe disso. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você agir apesar do medo. Então, o que eu quero dizer? Quando você tem algo para fazer e você não tem medo nenhum de executar, você não precisa de coragem para fazer. Você simplesmente faz. Só que aí vem algo muito interessante por detrás disso. É que o medo não existe. O medo não existe. Entenda o que eu estou falando aqui. O perigo existe. O risco existe. O medo é uma ilusão. O medo é algo criado por mim frente àquilo que eu treinei. Eu treinei a minha mente ao o que ter medo. Por isso que algumas pessoas, você vai lá e faz alguma coisa, executa. Ou, por exemplo, tem gente que diz assim, nossa, eu morro de medo de barata. Que nem a minha esposa que paralisa. Ela atravessa a rua. Se é uma barata, a rua é da barata. Não é dela. Aí eu vou lá, por exemplo, falo assim, pô, a barata está meio doidinha ali. Me dá um pedaço de papel. Eu vou lá com um pedaço de papel e pego a barata e jogo fora. Fala, nossa, você é muito corajoso. Só que aí que está. Se eu não tenho medo de barata, eu não preciso de coragem para enfrentar a barata. Está caindo ficha, pessoal? Então, esse é um ponto interessante. Para mim, para mim, a barata não é um desafio, não é um risco. Então, eu não preciso ativar a coragem. Eu não preciso ter nada diferente sobre isso. É lógico que eu estou falando de um medo sobre animais e tal, só para exemplificar aqui para você. Mas agora, tem também o medo dos riscos sociais. Como assim? Medo da rejeição. Medo da crítica. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de me frustrar. Medo de se machucar novamente. Medo de arriscar e sentir a dor tudo de novo. Medo de não alcançar aquele meu sonho, me sentir um fracassado. Então, agora, a pergunta é... Do que ainda você tem medo? Do que você ainda tem medo? Qual é o medo que te assombra hoje? A hora que você começa a entender isso, as nossas paralisias, eu não prospero, eu não ganho mais dinheiro por causa disso. eu não dou um próximo passo no meu relacionamento porque eu tenho medo de me machucar. Eu tenho medo de cair e não conseguir levantar. Medo dele não voltar. Se eu ver minha ex com o outro, ela pode me esquecer para sempre. Quem é esse aqui? Leandro. Então, meu amigo, isso tem nome de ego, orgulho e posse. Você acha que ela é posse sua. Sabe por que você perdeu a relação? Com todo amor eu vou falar. Porque ninguém é posse de ninguém. Ninguém suporta isso. E esse sentimento de que ela é só sua, isso é uma ilusão também sua. De todos nós. Quando nós conhecemos a pessoa, salvo aqueles casais que se conheceram pela primeira vez e nunca mais conheceram outra pessoa, todo mundo aqui, ou a grande maioria, massacradora, tiveram namorados, noivos, etc. Até casamentos antes de se encontrar com a gente. Mas depois que o meu relacionamento agora é meu. Então, eu não admito que essa pessoa saia com mais ninguém. Só que esse sentimento de posse te transforma em uma pessoa inclusive tóxica. Entende, pessoal? por mais que você hoje rejeite o que eu tô falando, por mais que você hoje rejeite o que eu tô falando, eu estou trazendo provocações, porque eu trabalho com isso há muito tempo. E eu garanto pra você, quando você se liberta de uma coisa como essa, quando você se liberta de uma coisa como essa, você começa a ter relacionamentos que você nunca teve. você pode ter as possibilidades que você nunca teve. Você começa a ter uma qualidade de vida que você nunca teve. Um relacionamento que você nunca teve. Então, galera, o medo. Eu tenho medo de várias coisas e isso bloqueia você. E quem é que destrava isso? Uma das coisas que destrava isso é a autoestima. Então, se você não ativar a sua autoestima, por que eu tenho medo de fracassar? Por que eu não confio em mim? Por que eu tenho medo de arriscar? Porque eu acho que eu não posso ser feliz sozinho. Por que eu tenho medo dessa pessoa não voltar? Porque senão eu vou sofrer, e minha vida não tem sentido sem ela? Porque eu não sei quem eu sou. Por que eu não prospero? Por que eu não confio em mim? Está caindo ficha, pessoal? Sim ou não? Quando você dispara autoestima, autoconfiança, o amor próprio, que está tudo ali de mão dadas, que está tudo ali de mão dadas, é a hora que você, verdadeiramente, vai começar a mexer. Entenda uma coisa, o desenvolvimento humano, pessoal, que eu trabalho, de neurociência, quebrar suas crenças, libertar você dos vícios emocionais, é o que vai te dar a possibilidade, dessa pessoa olhar para você diferente, é o que vai fazer você arriscar e vencer o medo, e ir mesmo com medo, para que você possa viver as possibilidades. se você paralisa com medo do que você possa viver de ruim, você também elimina todas as possibilidades, e dá certo. Lembre-se, eu prefiro mil vezes, e isso é uma crença que você tem que instalar. quando você vem para o meu canal, presta atenção no que eu vou falar, o canal aqui é para você, atrair o seu ex-marido, a sua ex-esposa de volta, para que você possa salvar a sua família. Então, o objetivo final, sim, é para que a gente possa, trabalhar essa questão. Só que não existe possibilidades, de você atrair essa pessoa, se você continua sendo uma pessoa, que repele todo mundo. uma pessoa que não dá satisfação, em relação ao seu crescimento, satisfação que eu digo, explodir, não é dar satisfação para as pessoas. Vocês entendem, pessoal? Então, é o que eu falo, se você quiser entrar, entender isso tudo, nem que seja por causa, que você fala, não, eu quero fazer para impressionar, e ter a pessoa de volta. Ok, é o motivo errado, é, porque você tem que saber quem você é, a sua vida tem que valer a pena. E não adianta você mudar, porque a vida te obrigou a mudar. Mude, porque você escolheu mudar. Porque se você mudar, só porque a vida te obrigou, porque você agora, por causa do divórcio, ou da separação, está tendo que se virar, está tendo que evoluir, está tendo que ganhar dinheiro, de alguma forma, você está evoluindo, por necessidade, mas você está evoluindo, apenas aquilo que a vida te traz. quando você entende, que a evolução é uma escolha, e você leva a sua vida, para aquilo que você quer, viver verdadeiramente, você está evoluindo, por decisão, e essa evolução, vai fazer você viver o extraordinário, é essa evolução, que vai fazer, o seu ex-marido, e a sua ex-esposa, olhar para você, e falar assim, caramba, tem alguma coisa, muito diferente, diferente, então vamos lá, qual que é a grande questão, se você, está paralisando, tem muito medo, ao ponto de você, não conseguir agir, é onde você tem que, começar a mexer, e para isso, primeiro ponto, uma das coisas, que você tem que trabalhar, é a sua autoestima, então vamos lá, como é que eu consigo, ativar, formas de levantar, a sua autoestima, então primeiro ponto, é o seguinte, questionar, o nosso crítico interior, aquela pessoa, que te critica, mas não é a pessoa externa, é você mesmo, quer ver uma coisa, quando você erra, quando você faz uma coisa, que não deveria, quando você, tenta evoluir, de uma forma, e não consegue, você escorrega, você patina na curva, comete aquele erro, que você já viu aqui no canal, que não deveria, mas comete, quando você não prospera, e você começa a falar, com você mesmo, a gente não faz isso, a gente começa a falar, com nós mesmos, não é assim, caramba, como, por que você fez isso, eu não sei o que, e você começa a ter palavras duras, então uma das coisas, que eu te pergunto, a forma, com que você fala, com você mesmo, você falaria, com uma pessoa, que você gosta, com um amigo, que você ama, você falaria, com o seu filho, sim ou não, você, de repente, gostaria, desse tipo de, de crítica, se você não falaria isso, para as pessoas, que você gosta, a pergunta é, por que, você faz isso contigo, isso, ataca, diretamente, a sua autoestima, isso é um vício, está entendendo pessoal, sim ou não, se você está, sendo educado, tranquilo, e assim por diante, maravilha, tudo bem, então galera, primeiro de tudo, vamos criticar, criticar, não, analisar, e questionar, o nosso crítico interior, isso vai fazer, uma diferença enorme, para você parar, de detonar, sua autoestima, é extremamente, improvável, como eu disse, que você, diga, essas coisas, para um outro ser humano, e quando você, falar alguma coisa, para você, um erro, que você cometeu, a pergunta é, o que eu estou falando, é uma verdade absoluta, uma solução, um exercício, será que realmente, é uma verdade absoluta, ou será que eu, só estou me criticando, por causa do ponto, porque se você, não se critica, e não retira, essa crítica, sobre você mesmo, você começa, a aceitar isso, como uma identidade, e essa identidade, vai tomar conta, de quem você é, e você passa, a se tornar, cada vez mais, essa pessoa, e a outra pessoa, passa a perder, cada vez mais, a admiração, e você não entende, porque, ela está sendo, repelida de você, segundo ponto, aprenda, a aceitar, e crescer, com seus erros, e falhas, escreve isso aí, aceitar, e crescer, com os meus erros, e falhas, por que, que eu estou falando isso, aceite, e cresça, com seus erros, e falhas, falhar, e cometer erros, é como aprendemos, e crescemos, quem não está, cometendo falhas, no seu mundo, por exemplo, profissional, não está nem tentando, então, errar faz parte, agora, se vitimizar, e ficar preso, com as falhas, se criticando, ao invés, de trazer uma evolução, é um problema, e isso, vai atacar, a sua autoestima, aceitar, que nós somos, falhos, faz parte da vida, tem até um livro, se eu não me engano, se chama, é, perfeitamente, imperfeito, é uma coisa assim, e ele fala, sobre isso, sobre nós aceitarmos, que ser imperfeito, faz parte, da natureza humana, e eu aceitar isso, e saber que a evolução, é a minha grande transformação, a minha grande arma, contra isso, maravilha, entende, pessoal, terceiro ponto, para você atingir, a sua autoestima, pratique, a auto compaixão, pratique, a auto compaixão, então, o que que significa isso, um dos componentes, mais cruciais, para melhorar, a nossa autoestima, é praticar, a auto compaixão, a aceitação, e o amor, se não, se nos aceitarmos, e nos amarmos, nos sentiremos, bem conosco, mesmos, e aí, nós vamos aí, fazer o que, nós vamos nos, desassociar das falhas, quando você, se ataca na falha, você diz o que, eu sou o erro, eu sou a falha, quando você tem, auto compaixão, você fala, caramba, meu, não devia ter feito isso, mas tudo bem, eu sei que eu vou eluir, você faz o que, você se desassocia da falha, se desassocia, escreve aí, eu não sou os meus erros, eu só sou humano, escreve, eu não sou os meus erros, você não é o seu erro, você apenas, errou como qualquer ser humano, a coragem de ser imperfeito, obrigado Soraya, esqueci o nome desse livro, é incrível esse livro, vale a pena, tudo bem? então lembre-se, você conseguir desassociar, você entende que você não é os seus erros, você só errou como qualquer ser humano, está fazendo sentido pessoal? por que eu estou falando isso? para você começar a parar de se atacar, a autoestima, ela vem da nossa infância, das suas experiências, mas o fato de você ter criado crenças sobre isso, você continua atacando, se mantendo nela, então nós estamos aqui criando, algumas consciências, para você começar pelo menos, se desassociar dessas coisas, e uma das principais, que eu quero colocar para você, evite comparações, evite comparações, tem gente que fala assim, até mesmo dentro dos meus alunos lá, o pessoal fala assim, ai Luciano, eu vejo tanta gente evoluindo aqui no método, e o pessoal voando, eu não consigo ainda sentir essa evolução, mas por que você está se comparando? quando você se compara, normalmente você compara todas as suas áreas, que não estão boas, com a melhor área das vidas das pessoas, a melhor situação é você mudar a mentalidade, na maneira como nós comparamos, nos comparamos com os outros, a mentalidade de comparação, não tem que ser para você se diminuir, se atacar, e eu vou mais longe aqui, tem muita gente, que está aqui, e o ex-marido, ou a ex-esposa, está com outra pessoa, e você está assim, mas por que? O que será que essa pessoa tem melhor que eu? Olha lá, ela tem um corpo melhor que eu, ah, mas ela tem mais dinheiro do que eu, ah, mas ela tem mais condição do que eu, ah, mas ele está mais bem sucedido do que eu, e nessa hora, você vai destruindo, corroendo, corroendo as possibilidades de virar um jogo, e você fica se depreciando, e o pior, procurando, aonde está o erro, por que que ele não vê em mim, o que vê nela, o que que ela tem que eu não tenho, o que que ele tem que eu não tenho, e quando acha, aí piorou, quem está se identificando aqui, pessoal? Quem já viu gente pensar assim? Escreve aí para mim todo mundo, todo mundo aqui, se não é guardião já, soldado que está tocando terror, é aspirante a guardião, fala assim, guardião não tem concorrência, você não tem que se comparar, não existe concorrência para você, escreve aí, guardião não tem concorrência, e se eu sou um guardião, eu não tenho concorrência, comece a tomar posse disso a partir de hoje, por mais que você não acredite, comece a tomar posse, e se transforme nessa pessoa, que um dia, você vai olhar para o espelho, e vai ter certeza absoluta, mas já comece a tomar posse, quer ver uma coisa? Uma das coisas que eu falo, no método, quando eu faço aula ao vivo, eu falo assim, quais foram os ganhos dessa semana? Quem é guardião aqui, sabe o que eu estou falando, eu falo assim, quais são os ganhos dessa semana? Quais são os ganhos dessas últimas duas semanas? E tem gente que vira para mim e fala o quê? Ah, Luciano, não teve nada de bom, nada está acontecendo, e ela perdeu o primeiro princípio, de mentalizar o que eu já tenho de bom, e a possibilidade, e a possibilidade, de agradecer ainda mais, enquanto você está esperando, que a única coisa de bom na sua vida, é se você tiver um sinal da outra pessoa, você está no caminho errado, se você está esperando que algo aconteça do lado de lá, você está no caminho errado, por mais que você saiba dos seus resultados, você está emocionalmente aprisionado ainda, está na hora de você olhar para você e viver você, não está acontecendo nada, então congela essa pessoa do lado de lá, comece a ter objetivos e metas para você, saiba o quanto sua vida é boa, e você tem que inclusive, em um determinado momento, agir em direção a essa pessoa, e primeiro de tudo, paciência, se você está agoniado, porque não tem o sinal que você gostaria, você não entendeu que todo o processo, de você atrair a pessoa, requer também, uma maturidade emocional, dos dois lados, não é no seu tempo, o seu tempo você controla em relação, a sua transformação, faça o seu melhor, seja o seu melhor, extrapole todos os limites que você tem, para você ter uma vida incrível, e descanse também no pilar da fé, Luciana, olha só a tua frase, eu estou voando em todos os sentidos, e ele não lembra da minha existência, qual é o problema dessa frase? Expectativa, é no seu tempo, você falou que é da T13, T13, não tem um mês de, não tem um mês de método, um mês e uma semana, um mês e duas semanas, no máximo, aguarde, não é nem para você agir ainda, tem gente que teve que esperar, seis meses, um ano, dois anos, ah Luciana, eu não quero, é o preço que a sua prioridade vale, às vezes a outra pessoa do outro lado, vai ter que passar pelo deserto dela, e é no tempo dela, para ela entender, o quanto você tem valor, só que se você acha, que nada está acontecendo, você está beirando a desistência, e você vai relaxar, nos seus resultados, porque você não tem o resultado, no tempo que você quer, e o quanto será que isso, já não veio impactando, na sua vida, inclusive dentro, da própria relação, galera, reconstruir um casamento, que se separou, e se divorciou, requer, o ingrediente, da consistência, e sim, da paciência, um dos pilares, primordiais, do guardião, é também a fé, de saber, que algo está acontecendo, mesmo que eu não, possa ver, a fé, é eu não conseguir, aliás, eu acreditar, naquilo que eu não consigo ver, gente, teve um caso, que eu contei aqui, para vocês, há pouco tempo, um guardião, inclusive, conheceu uma pessoa, ficou amiga, dessa pessoa, um homem, foi para uma praia, ficou amigo, dessa pessoa, uma mulher, não teve nada, mas ficou amigo mesmo, e essa mulher, tinha se separado, do marido, ela tinha saído, da relação, e não queria mais, o casamento, com filhos, e tudo mais, e aquilo que ele aprendeu, no método, ele começou a falar, e questionar, e etc, porque ele percebeu, o tamanho, da velocidade, o tamanho, do benefício, que tem, em você pensar diferente, e ele transbordou, na vida dessa pessoa, essa pessoa, que estava separada, e não queria mais, saber do marido, mandou uma mensagem, para ele depois, e falou, eu procurei meu marido, e voltei com ele, e eles estavam, há seis anos, separados, esse casal, estavam há seis anos, separados, e sabe o que o marido disse, eu nunca desisti, porque eu sabia, que eu ia reconstruir, a minha família, e se esse cara, tivesse jogado a toalha, enquanto isso, ele não parou, de prosperar, e ela viu, o quanto que esse cara, era o cara certo, ela errou, não estou aqui, para julgar, só você vai saber, o quanto você quer esperar, e o quanto essa família, e esse casamento, é prioridade para você, se isso não for prioridade, para você, qualquer desafio, e qualquer movimento, que acontecer do lado de lá, vai te derrubar, nós temos que buscar, as nossas prioridades, valores e princípios também, o que é importante para você, quem está se identificando, com o que eu estou falando, pessoal, sim ou não, Luciana, com muito amor, eu falei isso para você, porque eu estou vendo, que você está se perdendo, na urgência, e na expectativa, expectativa não atingida, gera frustração, frustração, gera briga, cobrança, desistência, raiva, mágoa, e você vai se sabotar, então, eu quero deixar hoje, aqui para vocês, que vocês entendam, sem autoestima, não existe evolução, a autoestima, está de mão dada, com a sua percepção, sobre a sua pessoa, sobre quem é você, sobre quem você está se tornando, inclusive, do desapego, não interessa, eu já vi várias pessoas, que está ganhando mais dinheiro, como nunca, que está prosperando financeiramente, que tem um corpo incrível, mas está quebrado emocionalmente, preso nas suas próprias expectativas, e não está bem no relacionamento, então, não é só o dinheiro, não é só a coisa, isso é importante, porque isso vai te ajudar, mas agora, também entender, o lado espiritual, a fé, e aquilo que você pode quebrar, de crenças, de comportamentos, por isso que é uma reprogramação, quando você fizer, uma profunda reprogramação, você vai desapegar, deixar ir, aprender a viver, a paz de espírito, e o que você hoje, tem expectativa, vai começar a acontecer, enquanto você quiser, que as coisas sejam do seu jeito, e na marra, você ainda não evoluiu, exatamente o ponto, que Deus está tentando te mostrar, e se não for esse o seu caso, preste atenção, o que que hoje, ainda te incomoda, que você não conseguiu desapegar, Deus está gritando para você, fique com Deus, beijo no coração, e a gente se vê, em breve galera, valeu!